Enigma do Oriente Essa pessoa vai te procurar e se demora Vamos dizer se essa pessoa vai vir te procurar Ou se essa pessoa... e se demora, né, aliás Opção 1, amanhã Oxum Opção 2, Ananã Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, amanhã Sam Opção 4, amanhã Sam Opção 3, amanhã Manjá Opção 4, amanhã Sam Para quem nunca teve nada com essa pessoa 1 e 2, para quem já teve alguma coisa 3 e 4, para quem nunca teve nada É uma pessoa que você está conhecendo Uma pessoa que você está afim Ou é uma amizade do passado que você está afim Adapte a sua situação Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é via gravação de áudio, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Vamos na opção número 1, amanhã Oxum Vamos ver qual é amanhã Oxum aqui Se essa pessoa vai te procurar e se demora Mentaliza por favor essa pessoa Traz a energia desse ser humano para cá E vamos ver se haverá procura da parte dessa pessoa E se demora para essa pessoa te procurar Lembrando que são para pessoas que já tiveram Alguma coisa séria Um relacionamento sério com essa pessoa aqui Canal Enigma do Oriente Opção 1, amanhã Oxum Coloque o seu nome na corrente de oração da amanhã Oxum Para que amanhã Oxum abençoe seus caminhos Traga abertura de caminhos e traga suas realizações Vamos ver se essa pessoa que você está pensando se ela vai te procurar, pessoal E se demora Mentaliza aí essa pessoa, por favor Opção 1 da amanhã Oxum Vamos ver Vamos ver Pessoal da opção número 1 aqui da amanhã Oxum Se essa pessoa vai te procurar Bom, aqui eu posso falar para você Que essa pessoa sim Vai haver uma procura Essa pessoa está totalmente apegada a você ainda Essa pessoa tem a ambição sim de te procurar Porque tem desejo por você E tem paixão também Essa pessoa sente muita vontade de te ver De te dar prazer Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela entende Que a história de vocês de alguma forma não acabou Essa pessoa entende que o horário de vocês ainda não acabou Então, preste atenção Preste atenção no que vai ser falado aqui Essa pessoa tem muita paixão, muito desejo por você Essa pessoa quer ter um encontro íntimo com você Você marca essa pessoa Ou você também pode estar fazendo algum tipo de oração, de feitiço Algum tipo de adoçamento para essa pessoa aqui Tem gente fazendo, tá? Essa pessoa aqui, gente Ela tem um desejo de se reconciliar com você Tem um desejo de curar o problema sim Que possa ter acontecido entre vocês Essa pessoa deseja ter você novamente E vejo aqui essa pessoa hoje Com muita vontade Com muito desejo De ter essa aliança com você E aproveitar essa nova oportunidade Essa pessoa aqui Ela vai tomar a iniciativa Tá? De vim te procurar sim É uma pessoa que vem te procurar Ofertando amor Demonstrando desejo Demonstrando vontade, tá bom? E alguma coisa inesperada ainda Vai favorecer Para que isso aqui aconteça Com mais rapidez Essa pessoa aqui Eu vejo ela te ofertando Paixão Te ofertando desejo Agarrando o momento, tá? Que vai ser dado para vocês É uma pessoa que está distante de você Há bastante tempo Para algumas pessoas E para outras pessoas Foi afastamento De pouco tempo, né? Se afastou agora de você Mas o mais legal Que sim Essa pessoa vai agir Mas a maioria aqui Já tem um tempo Que estão afastados Essa pessoa reconhece O amor que tem por você Tá? Realmente aqui fala Que está longe de você Já há um tempo Mas ela vai se movimentar Porque ela está tendo confiança Que ela vai ser favorecida Nesse momento Essa pessoa Essa pessoa acredita Que você também Ainda tem sentimentos por ela Por isso que ela vai te procurar Aqui não tem demora Para ver essa procura Por que eu não vejo demora? Porque essa pessoa aqui Ela já está Praticando uma estabilidade Na vida dela Ela está No momento de transição Onde ela está Está sim Com coragem Para trazer uma transformação Para o caminho dela Ou seja Ela quer retomar Uma relação E essa relação Tudo indica Que seja você Por quê? Porque essa pessoa aqui Hoje Hoje Ela está com capacidade De superar Qualquer tipo de problema De dificuldade Que possa estar Afastando Afastando vocês É uma pessoa Que hoje Ela pede ajuda Para a espiritualidade Ou até mesmo Para pessoas Para poder ter notícias suas Para poder saber Algo de você Eu vejo aqui Essa pessoa Para quem sabe Que essa pessoa Era casada Dessa pessoa Estar separando Para voltar Para você Para quem sabe Que essa pessoa Não tem ninguém Que ela já se separou Eu vejo aqui Independente da situação Você celebrando sim Uma relação Com essa pessoa Essa pessoa aqui Ela vem Para a sua vida ainda Ela vai se comunicar Vai te procurar E não demora Eu vejo aqui Uma oportunidade Desse relacionamento Ter um crescimento Ainda Essa pessoa aqui Gosta de você Ela está no casamento Ou está saindo De um casamento A dada Sua situação aí Mas eu vejo sim Ela Vindo atrás de você Ofertando o amor Se comunicando Se declarando Para você Trazendo uma notícia Importante Dependendo Do que você Vai falar para ela Ela vai tomar Uma decisão Que você vai ser Beneficiada Ou beneficiado Tá bom Ou seja Vim até você Ela vem Pode ter certeza Que ela vem Ela te procura Com desejo De uma De uma De uma Redapção Até você Tá Eu vejo que Essa pessoa aqui Ela não demora Não demora Ela vem E Acredito muito Na possibilidade De vocês terem Um relacionamento Pelo menos É o que está saindo aqui Essa pessoa aqui Vem para você Tá bom Pode esperar Pode acreditar Momentos melhores Virão para vocês Aí Essa pessoa Está sim Nos seus caminhos Vem te procurando Vem te procurando Diferente Esse distanciamento Deu uma acordada Nessa pessoa Tá Mesmo depois De tanto tempo Essa pessoa Ainda tem sentimentos Por você E a mãe Ocho fala Que ela Vai te procurar Sim E não demora E ainda vem Ofertando amor Vai ter declaração Aí Essa pessoa Vai se abrir Para você De uma certa forma Se você Achar Que não serve Para você Essa leitura Assista a próxima Tá Deixe o seu nome Na corrente de oração Para a mãe Ocho te abençoar Para que a mãe Ocho traga Tudo que é seu Por merecimento Bom pessoal Lembrando a vocês Também Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalho espiritual Deixa eu beber água Aqui pessoal Pronto Tem hora Que a garganta trava Vamos para a opção Número 2 A mãe nanã Grande mãe nanã Mentaliza a pessoa Lembrando que a opção Número 2 Também São para pessoas Que já tiveram Relacionamento Com essa pessoa Aí Tá bom Viva nanã Quero agradecer A todo mundo De Portugal França Alemanha Japão Suécia Suíça Paraguai Uruguai Egito México Angola Todo mundo Ligado no canal Enigma do Oriente E todo mundo Do meu Brasil Maravilhoso É pessoal Opção 2 Essa pessoa Vai te procurar Demora Adapte a sua situação Porque é uma tiragem Para várias energias Vamos ver se essa pessoa Que vai te procurar E se demora Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor Mentaliza essa pessoa E vamos ver se essa pessoa Aqui vai te procurar Pessoal Canal Enigma do Oriente Para você Que escolheu Opção número 2 Mamãe Nanã Será que é essa pessoa Que vai te procurar Lembrando que aqui Opção número 2 São para pessoas Que já tiveram Relacionamento Com essa pessoa Aqui Para você Que escolheu Opção número 2 Se essa Pessoazinha Aqui vai te procurar Essa pessoinha Eu trago a resposta Para você Agora aí Bom Para Trazer um conforto Para você Uma clareza Falo para você Que essa pessoa Aqui Ela tem muito medo De te perder Por isso Ela vai escolher Uma direção Para ela seguir Eu vejo essa pessoa Hoje Com um sentimento Muito travado Onde ela está É uma pessoa Que hoje Posso dizer Que ela não está Bem Quando essa pessoa Aqui pensa em você Essa pessoa Aqui pensa em você Uma energia De ter que fazer Escolhas É como se ela Estivesse vivenciando A vida dela Com uma outra Pessoa E para poder estar Com você Ela tem que escolher Você Eu vejo essa pessoa Aqui Escolhendo você É É isso mesmo Que você está Ouvindo Por que eu falo Que essa pessoa Vai escolher você Dois de paus Dois de paus Fala de paixão Essa pessoa Hoje tem uma paixão Muito grande Por você Aonde ela está Ela está em sofrimento Aonde ela está Gerando dúvida Para ela E veja ela Tomando decisões Aí Ou seja Essa pessoa aqui Está realmente Pensando em você Com paixão E não está feliz Na situação Que está Com a carta Do enforcado Eu posso falar Para você Que essa pessoa Aqui Está com muita Indecisão Onde ela está E está se sentindo Sacrificada E não consegue Esquecer o passado Dela Que é você Veja essa pessoa Aqui Com uma energia De Transição Essa pessoa Que não está Bem onde está E está querendo Melhorar a vida Dela E ela está Se arrependendo Por alguma coisa Que ela possa Ter feito a você Eu vejo Que você vai ter Uma notícia Boa Em relação A essa pessoa Essa pessoa Está fazendo Planos De ser feliz Com você Ainda De buscar A felicidade Dela E a felicidade Dela Está em você Por quê Vou repetir Aonde ela está Ela não está Bem Essa pessoa Não está Bem Vejo ela Aqui sim Querendo uma Harmonia com você Vejo ela Querendo sim Te procurar E aqui É uma situação Aonde ela quer Uma harmonia com você Você está Fazendo falta Para a vida Dessa pessoa Aqui Logo Logo Você vai ter Uma notícia Dela Ela vai Te mandar Mensagem Aonde ela Vai te procurar Oferecendo Uma estabilidade Aqui Posso te falar Que essa pessoa Não perdeu Não perdeu o fogo Nem a paixão Por você Por isso Que quer se Reconciliar Com você Essa pessoa Aqui Ela tem Um entendimento Ainda Que você Representa Para ela O amor E vejo ela Desejando Colocar os planos Em prática Em prática Para poder estar Com você Novamente É uma pessoa Que quando Pensa em você Ela vibra Uma energia De amor Vibra Uma energia De desejo Vibra Uma energia De harmonia Essa pessoa Aqui Ela vai Te procurar Vai te mandar Uma notícia Inesperada Aonde vai trazer Uma estabilidade Vai trazer Um reviravolta Na situação De vocês Demora Um pouquinho Ainda Mas ela Já vai agir Ela vem Oferecendo Uma estabilidade Para você Por que Demora Um pouquinho Ainda Porque ela Vai resolver Situações Para vir Para você De vez Ela não Vai mais Querer viver Histórias Complicadas Emboladas Eu vejo ela Vindo até você Mas se dedicando Que é o mais legal Tá Essa pessoa Aqui tem amor Por você E ela vai voltar Para você De uma forma Inteira De uma forma Onde ela não Possa ficar dividida Por que Porque essa pessoa Aqui gente A carta 2 de copas Fala de que Vocês até já sabem Fala de Reconciliação Fala de Compromisso sério Namoro Noivado Casamento Morar junto Essa pessoa Aqui vem E vem Querendo uma relação Vem querendo Uma harmonia E aqui fala Que vocês Vão se completar Essa pessoa Vem Para reconstruir A história Dela ao seu lado Para iniciar Um novo ciclo E terminar Para quem já Forma de pensar Praticando a gratidão E isso Muita gente gosta Muita gente gosta Por isso que a gente Tem uma limitação Então Não fique em dúvida Chama logo Já marca E o horário É de 7 a 19 Pessoal Canal Muita gente gosta Agora, é, tá pensando nessa pessoa, né? Traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos ver agora. Será que essa pessoa vai te procurar? Viva a mãe Amanjá! Eu procuraria você. Eu iria te procurar. Carta virada aqui, vou embaralhar aqui de novo. Eu iria te procurar. Adoyama Amanjá. Eu iria te procurar. Lembrando que é pra ninguém quem nunca teve nada, tá? Aquela pessoa que você quer dar uns pega, aquela pessoa que você tá interessada. Minhas queridas, meus queridos. Eu não tô pegando ninguém. Ai, ai. Ai, tô até nervoso. Vamos ver, pessoal. Vamos ver com a nossa querida e poderosa mãe Amanjá. Se essa pessoa vai te procurar e se demora. Bom, chega de brincadeira. Bom, aqui as coisas estão indo no caminho certo entre vocês. Vem sucesso, vem conquista, vem uma ação, vem vitórias em referência a essa pessoa. Vem notícia favorável e amor retribuído. Ou seja, essa pessoa vai te procurar para uma conversa, vai te procurar para esclarecer as coisas. E com isso vem o quê? Vem uma atitude dessa pessoa. Aonde essa pessoa vai deixar a ambição falar mais alto. Aqui, gente, essa pessoa quer sim alguma coisa com você, porque já está gostando de você. Essa pessoa te acha uma pessoa leal, uma pessoa honesta. Essa pessoa tem sentimento por você já, tá? Essa pessoa aqui tem uma certa conexão com você, entendeu? Ela pensa em você assim, com muita frequência. Ela consegue puxar os seus pensamentos. Essa pessoa, ela vem até você. Ela vai te procurar, vai trazer uma estabilidade para vocês. Vai oferecer paixão para você. Essa pessoa aqui vai te conquistar cada vez mais, entendeu? Cada vez você vai ficar mais envolvido pela essência desse ser humano aí. Vejam aqui vocês tendo sim relacionamento. Essa pessoa se doando para você, demonstrando para você que ela pode ser a pessoa que pode fazer esse coraçãozinho aí, ó. Se encher de amor, mais amor, muito amor. Essa pessoa entende aqui, ó, que vai fazer tudo para ter você. Ela vai tomar a decisão. Ela vai ter uma aproximação forte. Ela já planeja. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, quando ela pensa em você, ela pensa com coragem. Ela pensa com força. Pensa com vontade de te assumir de uma hora para a outra. E ela está, sim, pensando nisso. Ela já projeta esses pensamentos aí na ideia dela, tá? E vejo aqui uma total possibilidade dessa pessoa trazer uma estabilidade para você, trazer uma harmonia para que vocês possam sim ter um relacionamento e que possa vir bons momentos para vocês terem realmente uma relação onde o amor vai prevalecer. Vem o amor para a sua vida. Essa pessoa vem com a energia do amor na sua vida, tá? Tem sentimentos e vejo aqui a total capacidade de completar você. Essa pessoa aqui, ela realmente gosta de você, mas ela não revela. Porque é uma pessoa que age com um pouco de cautela. Mas aqui o envolvimento é certo. Não tenha dúvida que você já balançou o coração dessa pessoa. A mãe e a mãe já falam que essa amizade vai passar por um outro nível, né? Depois de uma conversa, vocês realmente vão ter a consciência do que vocês vão fazer. E é um relacionamento que vai iniciar com uma base boa. Muita conexão de pensamento entre vocês, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa verdadeira com você. Não demonstra tanto sentimento porque é uma pessoa cautelosa. Mas esse relacionamento vai acontecer sim. Vai te procurar, não demora. E vai ter um relacionamento entre vocês. É o que a mãe e a mãe já manda te dizer. Então coloque nos comentários aí o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, para que a mãe e a mãe já abençoe ainda mais a sua vida. Porque a sua vida, ó, você é vencedor, você é vencedora. Adorei a mãe e a mãe já. Eu adorei essa tiragem. Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista Amanhã São, mantinho número 4. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Participe da nossa promoção das 5 perguntinhas. WhatsApp na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Olhe no comentário aí. Muitos seres humanos maravilhosos conseguindo tudo aí. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos para a opção 4 da nossa querida, poderosa Mãe Anção. Se essa pessoa aqui vai te procurar e se demora. Mentaliza. Opa, olha isso, tá pulando, hein. Mentaliza, por favor. A opção 4 da Mãe Anção. E vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Vem, vem para o canal Enigma do Oriente, pessoal. Igor Silva falando aqui. Epa, rei, Mãe Anção. Será que essa pessoa vai te procurar? Será que demora? Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Uma ficadinha, uma paquerazinha, nada mais que isso, hein. Presta atenção, sós danados. Canal Enigma do Oriente. Fala para a sua amiga, pô. Fala do canal para a sua amiga. Fala, menina, conheci um canal maravilhoso. Que nem o meu amigo Bruno fala. O cara acerta tudo. Pessoal aqui do número 4, do número 4, preste atenção aqui. Se essa pessoa vai te procurar, gente, aqui, essa pessoa do número 4, essa pessoa está finalizando alguma coisa na vida dela. Está triste, está acabado, ela quer uma mudança. E você representa a mudança. Adapte a sua situação. Ou, de repente, você parou de falar com essa pessoa, vocês brigaram, ou é uma triste desenha aí. Tem alguém que está triste aí. Na carta 5 de ouros, essa pessoa está muito triste, está sofrendo, está se sentindo abandonada sem você. Para você que se afastou dessa pessoa, você que se isolou, deixou essa pessoa no vácuo, ou se essa pessoa fez isso com você, ela está triste. Por isso que na carta 6 de paus, tá? Eu falo para você que você vai ter vitória. Essa pessoa tem desejo por você e vai vir te procurar rápido. Vem uma notícia favorável aí. Para quem está sem se falar, para quem está um pouco afastado, essa pessoa vem te procurar, vai ter vitórias aí. Vem notícia favorável, vem amor retribuído. As coisas vão fluir, gente. Fique tranquila, fique tranquilo. Esse afastamento não vai predominar. Por quê? Porque essa pessoa está se separando de alguém para poder ficar com você. Ou ela acabou de se separar com alguém. Ela está tomando a decisão para assumir você de uma forma concreta. De repente, você nem sabe, sabia? Ela se afastou que ela está resolvendo isso aí. Mas o mais legal que eu tenho aqui para te falar é que essa pessoa aqui, gente, hoje, hoje, ela vai aproveitar a oportunidade que está vindo, que é você. Ela estava numa situação horrível, mas agora ela está bem. Ela vai se entregar a esse relacionamento aí. Ela está estudando a possibilidade desse relacionamento. Ela não perdeu a esperança e vai se dedicar. Ela está resolvendo, como eu falei, algum tipo de obstáculo para poder se entregar a você. Vem relacionamento entre vocês dois aí. Vem momento onde vai haver um recomeço de um relacionamento, uma reaproximação ou o início de um relacionamento. De repente, vocês estavam conversando, aquele negocinho aí e tal, dão uma afastadinha para resolver alguma coisa. Aí passa a ser uma reconciliação, tá? Ou para quem nunca teve nada totalmente, vem início de um relacionamento com essa pessoa aí. Aonde ela vai se entregar, porque a sua energia é uma energia que deixa ela daquele jeito, né? Bem feliz. Essa pessoa tem amor para dar e vender, tá? Essa pessoa aqui vai querer sim você na vida dela. Se aquete, menino, se aquete. Vem um grande amor para você com essa pessoa aí. Esse envolvimento vai longe, hein? Se você não quer se envolver totalmente com essa pessoa, já era. Você não vai conseguir, não. Aqui, o melhor para vocês dois ainda está por vir. Vem encontro íntimo também entre vocês aí. Vem um momento onde você vai estar muito feliz ao lado da pessoa que você veio. Tem uma energia de paixão e muita energia sexual aqui. Mas muita, gente, muita. Criador. Muita energia. Vem uma harmonia maravilhosa entre vocês. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Essa pessoa que vai te procurar sim, não demora. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Um beijo no coração de todos. Enigma do Oriente. Enigma do Oriente. E aí E aí E aí E aí E aí